Oi, fofinhas! Tudo bom? O vídeo de hoje é um tutorial seguindo as críticas de vocês. É claro que, gente, quando eu falo críticas, eu não quero dizer que a pessoa foi rude, foi sem educação, porque, graças a Deus, na maioria das vezes eu não tenho isso aqui no canal. Quando eu falo críticas, são comentários do tipo Bianca, faz isso, assim, não tá legal, não gostei desse jeito, não gostei disso, não gostei daquilo. E eu decidi fazer esse vídeo justamente porque a maioria dos comentários são feitos com muita educação. E eu pensei, cara, por que não fazer um vídeo seguindo essas dicas, essas críticas das meninas pra ver se eu gosto, até pra eu me ver de forma diferente e pra mostrar pra vocês como que ficaria a maquiagem do jeito que vocês gostariam que eu fizesse. Então, se você gostou do vídeo, já dá seu joinha pra eu sempre fazer vídeos desse tipo, seguindo comentários, críticas, elogios, enfim. Não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e de me seguir lá no Instagram, que é por lá que eu converso com vocês sobre essas ideias meio mirabolantes que eu tenho de vídeo, beleza? Agora sem mais blá blá, bora começar o vídeo. Um comentário que eu recebo muito nos meus vídeos, na maioria dos vídeos de Se Arrume Comigo, é Bianca, você não usa primer? Você precisa usar primer? Sua pele vai ficar feia, tem que usar primer. Por que que eu não uso primer, gente? Por motivos de preguiça. Então hoje eu vou fazer o contrário do que eu sempre faço e vou usar o primer. Eu vou usar esse aqui da Revlon e vou aplicar na zona T, onde é o lugar onde eu tenho os poros mais dilatados e a pele mais oleosa, consequentemente. Agora é a hora que eu sempre faço a sobrancelha. Eu começo pela sobrancelha e eu já recebi alguns comentários falando, Bianca, que sobrancelha é marcada, amor? Pra que isso? Sobrancelha tá muito preta. Então hoje eu juro que eu vou tentar fazer ela da forma mais natural possível. Mas é porque minha mão é mais forte que eu e quer fazer um negócio na taturana. Então pra ela ficar com efeito mais natural, eu não vou usar o gelzinho que normalmente eu uso e vou tentar usar a sombra mais clara e não a mais escura da paleta. Gente, eu espero muito que vocês entendam o contexto desse vídeo. Não quero ninguém chateada, tipo, Bianca, você tá dando voz pras pessoas que falam mal de você. Não é isso. São críticas que me fazem refletir, sabe? Me fazem pensar. Porque crítica pra mim é isso, sabe? Não gostei disso, achei que não ficou legal e tudo mais. E isso pra mim é uma crítica. Ai, feia, ridícula, nananã. Isso não é crítica pra mim, isso é ofensa. Então tem uma grande diferença. Não vou nem pintar o início da sobrancelha, porque é pra deixar ela bem levinha assim mesmo. E não vou fazer o recorte com o corretivo, porque isso deixa ela bem pá mesmo. Então vou pular essa parte. Agora a hora com certeza mais polêmica de todos os vídeos é na hora da base. Muita gente fala Bianca, você passa muita base, não tem necessidade de sua pele, não tem problemas. E dois, Bianca, essa base tá muito escura pra você, se errou no tom. Então antes de começar, eu só queria falar com vocês que eu gosto de usar muita base. Não é pra esconder algo específico, mas é porque eu acho que quando eu passo mais base, o acabamento fica mais uniforme. Não corre risco da pele manchar. Então hoje eu juro que eu vou tentar fazer uma pele mais natural, prometo. E mais clara. Normalmente eu tava usando nos meus vídeos a base da Estilauder e ela tá realmente um pouco mais bronzeada assim, mas ela fica do tom do meu colo. Mas muita gente acha isso estranho, embora seja o correto, gente, o seu rosto ficar da cor do seu colo. Então eu vou tentar deixar ela mais clarinha, misturando com outra. E vou aplicar ela colocando pontinhos no rosto, gente, pra não correr o risco de eu passar muita base num lugar só e os outros ficarem sem e tudo mais. Ai, parece tão pouquinha base pra bicho que eu tô até chateada. Hum, já lembrei de uma coisa que eu recebo muito nos meus vídeos também. Que agonia dessa base na boca. Então hoje, gente, eu não vou passar base na boca. Hum. Mas aí como é que faz? Contorna a boca? Assim, quase. Próximo comentário que eu recebo muitas vezes é Bianca, você tá usando corretivo muito claro. Não acho que tá legal. Então pra isso eu vou usar esse corretivo aqui da Maybelline, que ele é na cor 20 Sand Sable, não sei como fala. Ó, tá vendo que ele tá só um pouquinho mais claro, ele não tá mega claro, assim. Eu costumaria usar um mais claro que esse. E vou espalhar com a esponjinha. Ó, gente, vou falar que eu curti muito o efeito de não tá mega claro aqui embaixo. Parece que realmente cobriu mais minha olheira. Olha! Por isso que é bom a gente ouvir as críticas também, não só os elogios, porque nem sempre a gente acerta, né, gente? Eu não sou profissional. Nem sempre eu sei muito bem o que eu tô fazendo. Gente, as partes que não tiverem críticas, ou que eu não consegui encontrar as críticas lá no YouTube, eu vou pulando, tá? Porque daí eu vou fazer da forma que eu faço sempre, pro vídeo não ficar muito grande. Fiz o contorno da bochecha, normalmente, porque eu não consegui encontrar nenhum comentário que falasse sobre isso. Acho que vocês curtem meu contorno. Porém, do nariz, muitas vezes, as pessoas falam tá muito marcado, querida, dá uma suavizada. Então vamos tentar pesar menos na mão. Vou tentar pegar o pincel bem de levinho e colocar só aqui na pontinha. Percebe-se que eu não consigo não pesar na mão. Parece só porque eu falei, agora o negócio tá mais marcado do que nunca. Agora um comentário que eu recebo na maior parte das vezes nos meus se arrume comigo é Bianca, você só usa esse tom de sombra. Dá uma variada, mulher, muda de sombra. Normalmente, eu sempre uso essas daqui, gente. Tipo, da Tarte, outra sombra baratinha, mas que tem um fundo mais quente, um marrom mais quente. Eu amo, mas hoje nós estamos aqui para mudar. Então, eu peguei essa paleta de sombra que ganhei do meu digníssimo namorado e nunca usei. Por quê? Ele que não vejo esse vídeo, mas... Eu não uso esse tipo de cor. São marrons bem frios. Vou usar esse marrom mais clarinho aqui. Um comentário que eu recebi uma vez que eu fiquei super curiosa para testar e eu realmente acho que faz sentido o que ela falou é que eu uso pincéis muito grandes para esfumar e acaba espalhando a sombra para tudo que é lado, vem parar perto da sobrancelha. Então, eu vou tentar usar um pincelzinho menorzinho assim como ela falou no comentário. É porque eu sou sem paciência, gente. Então, assim, ó... Eu já estou achando que já está demorando. Já estou com vontade de vir com um enorme aqui. Vou dizer... Pronto, acabou. Esse marrom deve estar parado para a base de uma vida inteira aqui nas minhas coisas e eu não uso ele. Cadê o marronzinho quente aqui? Meu Deus, cadê? Cadê? Meu Deus, cadê? Mas a dica do pincelzinho menor é boa, hein? Já estou sentindo que essa sombra não está subindo tanto assim até a sobrancelha como eu normalmente faço. Vou pegar essa sombra aqui do meio que eu sei que ele é tipo um... Tá vendo? Um negócio meio verde, meio... Ah, não sei que cor que é mas eu vou tentar colocar aqui dentro da párpura. Para a gente tentar fazer um negócio aqui diferente, né? Bonita essa sombra, hein? Bom, temos um recorde de comentário também que é fia isso não é um cílios puxiço é uma taturana dá a diminuída eu uso uns mais delicadinhos então eu vou colocar o mais delicadinho que eu tenho aqui Bom, gente, como eu falei para vocês esse é o menor cílios puxiço que eu tenho aqui mais delicadinho vou fazer a parte de baixo aqui rapidinho que não tem nada demais e volto Agora vamos para o batom que é uma parte que eu recebo muitas críticas também porque eu amo batom escuro quase... Pierre, querido! porque eu gosto muito de usar batom marrom quase preto e muita gente acha esquisito vemos aqui no comentário então hoje eu vou tentar usar um batom cor de boca e foi até difícil encontrar aqui na minha coleção porque eu não tinha eu vou usar esse batom lápis da Eudora que eu tenho amado que ele chama Nude Camarim gente, então esse é o resultado da maquiagem seguindo as críticas de vocês olha, até que eu achei que a pele no final das contas não ficou tão mais clara assim eu espero muito que vocês tenham entendido o propósito desse vídeo tenham gostado e se divertido é claro que eu não vou deixar de usar as coisas que eu gosto porque eu sempre falei isso aqui no YouTube que o importante é você se sentir bem e não o que as pessoas falam mas eu acho muito interessante trazer alguns desses comentários pra gente se ver de forma diferente e alguns deles realmente fizeram muito sentido na minha cabeça e eu gostei bastante porque muitas vezes a gente criou uma barreira e não quer ouvir nenhum tipo de crítica nenhuma opinião diferente às vezes é só uma opinião diferente que vai dar muito certo se você ouvir me deixa aqui nos comentários se você prefere a versão original da Bianca ou se você preferiu essa maquiagem agora deixa muito joinha se você gostou desse tipo de vídeo e quer que eu traga uma parte 2 dele um beijo e até o próximo vídeo tchau